Descobri o dia e o mês em que Jesus morreu. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Nossa conversão depende de amarmos Jesus. E para isso precisamos entender o sacrifício que ele fez por nós. No livro Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, a beata Ana Catalina Emerit nos mostra em detalhes como tudo aconteceu. São visões que ela teve desde a anunciação de Jesus até a assunção de Nossa Senhora. Bem completo, rico em detalhes. Estudar o Evangelho também é muito importante. No livro Meditações para o Tempo Pascal e Pentecostes, Santo Afonso de Ligório percorre as passagens do Evangelho desse período, fazendo sempre uma oração no final da reflexão. Importante para a igreja doméstica para todos os anos. Os livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai equipando aí a biblioteca da sua igreja doméstica enquanto tem para comprar ainda, gente. São livros cada vez mais difíceis de encontrar. Então aproveite enquanto ainda tem, porque as coisas vão ficar piores. Você já sabe disso. Afinal das contas, Jesus morreu em março ou em abril? Ou talvez em outro mês? E qual foi o dia do mês exato da sua morte? A gente sabe que é sexta-feira. Mas qual foi o dia do mês? E também o ano? Certinho? Assista esse vídeo até o final. Raciocine comigo que você vai entender. Olha, sete pistas nos dizem precisamente quando foi que Jesus morreu. O ano, o mês, o dia e a hora. Sabemos já três horas da tarde. Mas o restante está mais difícil. O dia e o mês está mais complicado. Pista 1, o sumo sacerdócio de Caifás. Os evangelhos indicam que Jesus foi crucificado por instigação do sumo sacerdote do primeiro século, chamado Caifás. Sabemos de outras fontes históricas que ele serviu como sumo sacerdote do ano 18 até 36 d.C., o que coloca a morte de Jesus nesse período de tempo. Então, Jesus morreu em algum lugar dentro desses 18 anos aí, de 18 a 36 d.C. Mas nós podemos ser mais específicos. Muito mais. Pista 2, o governo de Pôncio e Pilatos. Todos os quatro evangelhos concordam que Jesus foi crucificado por ordem de Pôncio e Pilatos. Sabemos de outras fontes históricas que ele serviu como governador da Judéia entre 26 a 36 d.C. Portanto, nós temos Caifás de 18 a 36 d.C. Pilatos de 26 a 36 d.C. Reduzimos o período histórico a 10 anos, que é justamente quando Caifás e mais o Pilatos estavam juntos ao mesmo tempo no poder. Pista 3, João Batista. O evangelho de Lucas nos diz quando o ministério de São João Batista começou. No 15º ano do reinado de Tibério César, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso aí é o 29º ano d.C., 29 d.C. Os quatro evangelhos retratam o ministério de Cristo, começando depois do início do João Batista. Assim, reduzimos mais o período de tempo da nossa pesquisa, entre 29 e 36 d.C. Começamos com 18 anos, reduzimos para 10, e agora já estamos em 7 anos. Em algum lugar aí, de 29 a 36 d.C., Jesus morreu na cruz. Pista 4, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. Todos os quatro evangelhos concordam que Jesus foi crucificado na sexta-feira, pouco antes do sábado, que ocorreu pouco antes do primeiro dia da semana. Sabemos que era uma sexta-feira, porque é referido como o dia da preparação, ou seja, o dia em que os judeus fizeram os preparativos que precisavam para o sábado, porque eles não podiam realizar nenhum trabalho naquele dia, no sábado. Assim se cozinhou os alimentos com antecedência, e se fez outras preparações necessárias. Note que para os judeus, o sábado começava ao anoitecer da sexta-feira, razão pela qual não puderam preparar o corpo de Jesus para o enterro, como era o costume, e enterraram Jesus às pressas. Então está confirmado que Jesus morreu numa sexta-feira, mas em qual delas? Porque há muitas sextas-feiras entre o ano 29 e o ano 36 d.C. Assim nós chegamos na pista 5, uma sexta-feira na Páscoa. Os evangelhos também concordam que Jesus foi crucificado em conjunto com a festa anual da Páscoa. Jesus fez a última ceia com os discípulos na quinta-feira. Na sequência, ele será preso no Jardim das Oliveiras e levado para a casa de Caifás, e então será levado para o palácio de Pilatos. Era cedo, e os sacerdotes não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa, que começa no pôr do sol da sexta-feira, que para os judeus já é sábado. Assim vemos que Jesus adiantou a ceia para a quinta-feira para poder comer a Páscoa com os discípulos, porque ele seria morto e ressuscitaria na Páscoa. Então a Páscoa começava numa sexta-feira à noite. Aqui está uma lista completa dos dias entre 29 e 36 d.C., em cujas noites a Páscoa começou. 2ª-feira, 18 de abril, 29 d.C., 6ª-feira, 7 de abril, 30 d.C., 3ª-feira, 27 de março, 31 d.C., 2ª-feira, 14 de abril, 32 d.C., 6ª-feira, 3 de abril, 33 d.C., 4ª-feira, 24 de março, 34 d.C., 3ª-feira, 12 de abril, 35 d.C., 3ª-feira, 31 de março, 36 d.C. A tradição nos diz que Jesus foi crucificado no ano 33 d.C. Atualmente temos aí uns padres moderninhos, uns teólogos moderninhos, que defendem que o ano foi 30 d.C. Ah, os caras estão errados, não é nada disso, foi em 30. Faço saber com que argumentação, né? Assim ficamos com duas sextas-feiras, 7 de abril de 30 d.C., como querem os moderninhos, ou 3 de abril de 33 d.C., mas como é que nós vamos saber qual é a sexta-feira exata? Aí nós vamos para a pista 6, as três páscoas de São João Evangelista. O Evangelho de São João registra três páscoas diferentes durante o ministério de Jesus. Páscoa 1, em João 2, 13, perto do início do ministério de Jesus. Páscoa 2, em João 6, 4, no meio do ministério de Jesus. Páscoa 3, em João 11, 55, no final do ministério de Jesus. Isso significa que o ministério de Jesus teve que durar mais de dois anos. Um tratamento mais completo revela que durou cerca de três anos e meio. Mas mesmo se assumirmos que começou imediatamente antes da Páscoa, lá do João 2, 13, a adição de mais duas páscoas mostra que ela durou mais de dois anos, no mínimo. Isso acaba com a fantasia dos padres moderninhos, que dizem que Jesus morreu em 30 d.C., porque vimos que João Batista começou o seu ministério em 29 d.C. E só depois é que Jesus começou o seu ministério. Portanto, a próxima sexta-feira aí vai ser justamente dia 3 de abril de 33 d.C. Foi exatamente o dia que Jesus morreu. 3 de abril do ano 33 d.C. Para completar, nós temos a hora. A pista 7 confirma também a hora. Mateus, Marcos e Lucas registram que Jesus morreu por volta da nona hora. A nona hora é o que hoje nós chamamos de 15 horas, 3 horas da tarde. Portanto, isso nos permite limitar o tempo da morte de Jesus num ponto muito específico da história. Ele morreu na cruz às 15 horas da sexta-feira, 3 de abril de 33 d.C. Mais importante do que o dia é você entender todo o sacrifício de Jesus por nós. Entendendo tudo o que Jesus passou, entenderemos o amor que ele tem por nós, o que nos levará a não pecar mais por amor a Deus, que nos ama tanto, e que foi capaz desse imenso sacrifício para nos salvar. Paz e bem. Paz e bem.